Agora é a Grand Final pessoal, só pediu um tempo ali, mas já voltou, então vamos de Mina do Doom Orelha contra Drago 9 do Hez Grand Final lembrando que o Hez está pela luz, então ele tem que ganhar dois sets de FT3 para ser campeão, enquanto o Doom só ganhar o primeiro set já é campeão Começou muito bem ali o Doom, derrubido com o Jebs, Power Crush, acerta ali o Blood Bomb de novo, carregadíssimo Jeb, opa, não é ele, vamos ver o que ele vai fazer agora, está avançando uma taxa de vida, o resto, belíssimo, Kai Hayashi dá para sair ali do golpe e consegue a posição e garante o primeiro round F1, BF1 de novo, boa, pressão boa agora, dá um 2, se não querem saber, defende o Power Crush Sim, quebrou bem o Troll, quebrou rápido hein, nossa, dá um 2 Os cara se movimentando ali, tentando um 2, Power Crush, o aguardado Uf, pressão agora na linha, está complicado ali, para o Hez, está com a sua parede explosiva 1, 1, dá um 2 pegando Jeb, Run 2, mais um, dá um 2 e 3 , R mira, um 3 e 4 Léomara, vai, vou para o down, quebrou um 2 e 3 De aparelho, sei lá. Vai com tiros. Dá uma punição igual a P, se eu não me engano, hein. Valeu, Calwins. Manda o Pix para a Foquinha depois. Você mandou já. Boa punição. Ah, mandou? Xau. Bom, Lolo. Eita, trocação ali. Tomo e grab. Vai dar o tech. Deu, não. Deu, deu o tech. Deu, deu o tech. Bela defesa e tentou, mas não tem nenhuma. Nossa, que step no Power Crush. Boa pressão e tome Power Crush de novo. E carregado não foi suficiente para matar ainda. Mas sai step 1. 1x0 aí para o Doom. Boa. 1x0 para o Doom Orelha. O Doom aí que é o... É a Nina aí que eu vejo que mais acerta esse Power Crush aí. É a Nina que você mais faz o Power Crush. Hahaha. Nossa. O cara faz 100 arremessos e acerta 20, ele ainda acerta mais do que o cara que fez 20 arremessos. Acertou 15, né? 1x0 para o Doom. Bora lá! Power Crush! Oh, sai Vai CF1 Dá um 2 Vai havendo com tudo Vantagem de vida é do Doom Mas tem barra cinza pra recuperar o resto Sim, tem a correde e tem hit ainda Vai Vai, também entrou Hit burst Nossa, fez um low ali Garantindo tudo Dois rounds já para o Doom Orelha, punish Tá rolando pro lado Acerta o hit burst na defesa Interrompe com o dunk jab e a pressão Slide punido Dragon Ball Z Power crush defendido Tiro na defesa Hit burst, hit smash agora Butterfly, grab Esse grab é chato De novo, mais um E dá um 2 Dois a zero Dois a zero, né? Dois a zero, sim Dois a zero já posso aqui Caralho Iiii É, é muito É que você falou Você interrompeu ali Fugiu a mente agora Quando eu lembrar Eu falo Continua Continua Nossa, passou lotado Vamos ver Minha coxinha agora A vantagem de vida É do Doom Do, do, do Do, do Do, do Do, do Do maior ali O power crush acabou Wifando Mas fez o punish Do, da defesa Do block mesmo Run em dois Boa Tem grand final da luz Não, grand final é uma só Se o Raz ganhar Ele vai resetar Ele vai jogar mais uma Mais uma Mais uma Mas se o Doom Ele vai ganhar Acabou Ele não perdeu nenhuma O Raja perdeu É a grande final, né? Já teve a losers final E a barra cinza gigante agora Aí ela pode ser recuperada, né? E o reverso Ridiculous Um pouco negativo ali Nossa, esse pé em counter Ele é doído Mas o da um Quatro Aonde pra cada agora? Um, dois Boa Hit burst Oh Boa Launcher Ei, ei Ei Boa Ele deu o Ok Já vou dropando o combo, né? Hum Ele dá pra matar esse combo aí Dá, sem ter hit ainda Pra ativar se quiser Ó, quase jogou na frente Se tivesse vida Primeira vez Vamo lá Eu já cheguei na parede Uma match Uma vez Caramba Eu já cheguei não Já que o Roran Tem o All-Carry bom É que eu fiz como Corrido de dash O launch foi O dash E o Doom Tava bem pra frente Já também E Torrent Point Pro Doom É Sobrevival point Pro Rez Agora É, exato Boa Tinha de 4 Dash E agarrou o Power Crush Aí não tem como quebrar, né? Não há nada que salve É E o Flash Que? Já foi pra errar direto? Ih Não certo É O cara Tá vendo o futuro Meus amigos É A vontade de apertar É muito grande É o Sharingan, né? Mas será que vai valer a pena? Será que vai fazer valer Como o Edge's Wedge? Vai encher o pouco Vai Vai Quebrou o Tô Ali Apertou o botão Na hora errada E o Countdown E o Countdown Veio E É O Doom é campeão Do Ficha Final De Tekken 8 Acho que é a 4ª edição Tekken 8 Exato